Música Em 2015 você acompanhou aqui nos Cenas do Brasil o debate sobre violência doméstica. Apesar dos avanços pela igualdade de direitos entre os gêneros no país, os índices de violência contra a mulher ainda são preocupantes. E foi para falar sobre isso que contamos com a participação da Maria da Penha, que além de inspirar a lei que leva o seu nome, também é fundadora do Instituto Maria da Penha. Durante o programa, ela destacou a atuação do Ligue 180. São agressores e quando esse agressor convive com a sua mulher numa região ainda que não tenha as políticas públicas necessárias para que a lei funcione, Então, é muito difícil uma mulher sair de uma situação de violência. Por isso que eu tenho uma simpatia, eu acho super importante o 180. Porque o número 180 que atende dia e noite, todos os dias da semana, esse número, quem atende do outro lado do 180 vai dar um conforto e uma solução para o caso daquela mulher que não encontra no seu município a política pública para protegê-la. O Cenas do Brasil vai ao ar toda quinta-feira, às 9 da noite, com reprise em horários alternativos na programação. Você também pode acompanhar o programa na nossa página no YouTube. Anote aí, www.youtube.com.br TV NBR